MÚSICA 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 Você está curtindo o panchadão e o meu pé MÚSICA 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 Every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way I'll always remember us this way Acesse o canal da Infério do Som no Youtube e no suamusica.com E curta o melhor do reggae